É a maior aventura da vida, é a maternidade, é o maior ensinamento da vida e é a coisa mais difícil também. Mas a maternidade vem como um grande desafio de ser uma pessoa melhor por eles, para eles, porque eu acredito que o exemplo é a grande referência da criança. Eu enxerguei a contação de histórias apenas como uma forma de usar a minha voz, uma forma a mais de usar a minha voz. E aí, quando eu fui procurar na livraria que histórias contar, eu só me interessava por histórias infantis, da literatura infantil juvenil. É um elo de afeto muito grande. Você pegar uma criança no colo e sentar e disponibilizar seu tempo para apenas folhear e mergulhar na imaginação daquelas páginas que parecem ser inocentes e coloridas e bobinhas, se você escolher um bom conteúdo, você está fazendo um bom trabalho e você está contribuindo muito para aquela criança. Se permitam encontrar a criança que vocês têm dentro de vocês, com todas as histórias, com todas as frustrações, com todas as brincadeiras, com todas as alegrias. Se permitam que essa criança brinque com o seu filho, com a sua filha. E se entrega ao maternar puro e pleno, a criança vai agradecer muito. E o brincar, o lúdico, estar livre para isso, é realmente algo transformador. Então é a gente se entregar mesmo e se libertar e se permitir a ser mãe com todas as dores e delícias. E eu garanto que tem muito mais delícia do que não. E a gente não pode esquecer disso. A gente tem que relaxar e brincar e contar histórias e cantar. E é isso.